A comemoração foi realizada pelo Sindicato Regional de Caxias e envolveu agentes comunitários de saúde e de combate a indeníduos do município e ainda de aldeias altas, São João do Soca. O evento se deu em alusão aos 11 anos de reconhecimento profissional com efetivação das categorias. E a gente, o sindicato, entendeu que não tem nada melhor do que a gente mesmo se confraternizar. Até para a gente poder ter uma interação melhor, porque é um trabalho que a gente tem incansável todo dia. E hoje a gente tirou para se divertir, para estar aqui no dia de lazer. Durante o encontro, houve sorteio de brindes. Quem foi contemplado agradeceu não só pelo presente, mas pela oportunidade que está com os amigos do trabalho. A gente agradece demais a Deus e a colaboração de todos que participaram, que contribuíram, em especial nossos colegas, ACS e ACS, tanto daqui da região de Caxias, como de São João do Soca e de As Altas. Para a Fabiana, o momento também foi especial. Além de comemorar a conquista das classes, pôde encontrar os amigos e conversar sem a preocupação do trabalho diário. E esse é um momento bastante importante, de encontrar os amigos, conversar. E o mais importante ainda é comemorar a questão da nossa efetivação, que a gente já está com 10 anos de efetivação e comemorar o dia do funcionário público. O momento também foi regado a boa música.